O anjo anunciou, o anjo anunciou a Jumperia Maria, a Jumperia Maria. A pecheia, o boleto, pastorinha, velhinho, baianinha, pastorinha, o anjo, estrela. Pode dizer que tem mais de 80 anos essa pastorinha, porque meus filhos já participaram, eu tenho um filho de 27 anos, que foi os velhos, todos os três. Então é geração, geração. Eles cantam assim, pom, 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 bateu na porta, Maria foi ver quem é. São três velhos, muitos velhos que têm medo de mulher. Aí elas respondem. Sai daqui velhos, velhos pertinentes, fazendo vergonha no meio da gente. Sai daqui velhos, velhos pertinentes, fazendo vergonha no meio da gente. Sai daqui velhos, velhos pertinentes. Vinte, vinte, pastorinhas, a lapinha de Belém. Vamos ver o Deus menino que nasceu pro nosso bem. Vamos ver o Deus menino que nasceu pro nosso bem. É uma coisa muito bonita do lugar que não deve morrer. É uma cultura das pessoas antigas aqui do lugar. Ai, pastoras, são horas, meus senhores, são horas divinas, não são horas de amores. Depois a gente ia nas casas, na roça, chamava a gente pra ir. A gente ia na roça com as pastorinhas, era muito bem acolhida. E vamos ao campo, pastorinha bela, colher as flores de nossa capela. O ananás, o abacaxi, a melancia, ô que lindo saputi. Lá vai a laranja, mexeriqueira, eu tenho a seleta mais verdadeira. Banana da terra, machixe graúdo, couve, mateiro, repolho, folhudo, pimenta de cheiro, de loco e bombom. Eu venho do barato e me compro, ioiô, pimenta de cheiro, de loco e bombom. Eu venho do barato e me compro, ioiô, acabou. Adeus, senhor do céu, adeus até para o ano. Adeus, 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 adeus soberano. Adeus, dona da casa, adeus até para o ano. Iguaçu tem uma serra linda atrás aqui, Serra da Freixeira. Primeira vez que eu vim morar em Iguaçu, fiquei encantada com a serra. É raridade, uma serra daquela, não é qualquer lugar que tem, não. Essa serra é linda. Paralho e também na palma da mão Leio a sorte no baralho e também na palma da mão Sou cigana verdadeira, eu não posso deixar de ser Eu nasci na ciganagem, sou cigana até morrer Eu nasci na ciganagem, sou cigana até morrer Sou cigana do Egito, das montanhas de Belém Vim adorar a Deus menino e as pastorinhas também Vim adorar a Deus menino e as pastorinhas também Vim adorar a Deus menino e as pastorinhas também Vim adorar a Deus menino e as pastorinhas também Vim adorar a Deus menino e as pastorinhas também